Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez à Carona. Como sempre na estrada, estamos chegando agora em Atibaia. 19 graus, 10 horas da manhã. Chovendo. Tem a hora que aumenta a chuva, tem a hora que diminui. Mas está de boa. Estamos indo para Guarulhos. Logo ali na frente já começa depois do trecho ali a Atibaia. Fica na beira da BR-381, na Fernão Dias, no sentido São Paulo. Tchau. 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 Essa rodovia aqui à direita É a D. Pedro À esquerda também Que passa nesse viaduto aí Só que à direita Vai pra Itatiba Jundiaí E aí quem faz o contorno aqui Pega à esquerda Aí vai lá pra Dutra Jacareí Vai esse lado aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai Bairro Caete Duba Entra à direita Só lendo placa Não repara E aí 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 Nós vamos entrar E aí Nós vamos entrar na Dutra Mas ontem Estava assistindo o jogo Assistindo, não Ouvindo Pelo rádio Aquilo E O locutor da rádio Transamérica Rapaz O cara fala rápido demais Também ele é bem treinado E é locutor de Futebol Narrador de futebol Já é É treinado pra isso Mas aquilo ali É muito diferente Na televisão Na televisão Fulano Passa a bola pra fulano Então Agora no rádio Brá, 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 brá Nossa Aquilo emociona a pessoa Até Não sei se você assistiu Se você ouviu assistir Acho que você assistiu Mas ouvi no rádio Não sei Aí no No vídeo passado Eu gravei E aí Se você vê lá Ou já viu Você vai ver O que que é o cara falar rápido E emociona Assim Deixa O Brasil Pra cima Mesmo Vão Maravilhousa Brá, 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 brá Vá, brá, brá Tão Vá, brá, brá Minha A senha Agora é o bairro Jardim Brasil Em Atibaia 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 Já deve estar chegando no fim da cidade aqui Em Atibaia Muito obrigado pela sua companhia na carona Muito obrigado por assistir Seja sempre bem-vindo E até a próxima E até a próxima